A partir de hoje a Júlia não vai mais usar fraldinha, então a gente vai usar esse no lugar, ó. Ó, vamos abrir. Sabe como chama isso aqui? Um pinico. Sabe que é um pinico? Um pinico, um vaso de bebê. Deixa a mamãe abrir, peraí. Como é pro neném? É pra Júlia. É da Júlia, ó. Deixa a mamãe abrir, ó. A gente vai ver como funciona, porque a mamãe também não sabe. Deixa a mamãe um pouquinho. É pra fazer xixi. É xixi. Isso. E tem um negocinho aqui também. E esse daqui pra que serve, ó. Aperta aqui embaixo. Aperta aqui. Aqui, assim pra baixo, ó. Tá descarga. É pra você fazer xixi aí. É pra você fazer xixi aí. Espera aí que a mamãe vai arrumar. Tem que montar ele, tá desmontado. Espera aí, não vai fazer agora. Você tem que sentar aí. É quase isso. Tem que sentar. Mas peraí, tem que tirar a fraldinha. Vamos ligar aqui o teu pinico. Não precisa fazer xixi não, tem que sentar ali, tá? Sim. Aí, olha. Seu piniquinho. Como, mãe? Assim, você pode fazer xixi, cocô. Eu sei, cocô. Aí, você pode fazer xixi, cocô ali. Vai, xixi. Da descarga. Bate aqui, bate aqui, bate aqui Uhul Peraí Peraí por que, bundudinha? Onde você vai com suas cartinhas baixas aí? Onde você vai? Você vai fazer o que? Xixi ou cocô? Cocô não Cocô não? Yes! Fez um cocôzão Incrível Agora esse cocô deve ter perdido Tá perdendo, né? Vamos limpar esse negócio Agora a gente tem que pegar ele Cocô E jogar lá no vaso de verdade Fez xixi? Foi cocô? Não fez nada Aperta aqui, Júlia, ó